O Cristian Miziara vai fazer a segunda parte da apresentação. Eu vou falar sobre os projetos, sobre o que é o CETIC, os projetos que o CETIC está coordenando, gerindo, e também como estão os projetos, quais são os produtos desses projetos. Então a agenda da apresentação seria falar um pouco, um pouco de propaganda do CETIC, falar do histórico da seleção dos projetos, e aí depois então falar de cada projeto específico. São seis projetos, três eu vou falar e três o Cristian vai falar sobre. E aí vocês podem interromper à vontade. Está dito que a pergunta seria no final, mas vocês podem interromper e a gente faz as coisas mais informais. Então, só para começar, o CETIC é um programa do MCT que está incubado da RNP. CETIC é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação. É um nome bem cumprido, parece o nome de nobre, mas é um centro de inovação em TIC. Vai ficar mais simples, está certo? E é um braço do governo federal, da política do governo federal para a inovação, que gere os projetos junto com as instituições de ciência e tecnologia do país. Então, as universidades federais, os centros de pesquisa das universidades ou os centros de pesquisa privados participam de uma rede que desenvolve então os projetos de TV digital brasileira. Esses projetos foram feitos em duas fases. A fase 1 e a fase 2. No início houve essa chamada através de uma carta convite em que 32 grupos de universidades federais e também dos centros de ciência e tecnologia foram convidados e eles apresentaram 35 projetos. Em 15 de outubro de 2008, também foi feito o primeiro resultado, o resultado preliminar da avaliação dos projetos. Chegou-se à conclusão que era melhor reunir os 21 projetos, dos 35 foram selecionados só 21, e desses 21 foi pedido que se transformasse em 8 linhas de pesquisa, na verdade em 8 projetos, através de rede temática. Na segunda fase houve um workshop em que foram apresentados em detalhe cada projeto e então a banca de avaliação selecionou então 6 projetos e para esses 6 projetos foram alocados 12 milhões de reais para custear esse projeto. E cada projeto tem, na verdade, um coordenador geral, um coordenador adjunto e uma rede temática, uma rede de entidades de ciência e tecnologia que trabalham corativamente em uma determinada pesquisa. Então é uma cultura nova, é uma forma nova de fazer pesquisa e desenvolvimento, em que as universidades e centros de pesquisa trabalham todas de forma colaborativa, de forma cooperada, com todos os conhecimentos que ela tem sobre um determinado assunto, para que os projetos dependem de lanche. Os projetos selecionados foram esses, o Ginga, o Ginga Frevo, que a gente vai descrever mais na frente. E essa é uma evolução do Ginga que vocês veem aí. Ontem teve uma apresentação do Luiz Fernando Soares, que é um dos pais do projeto, e que ele descreveu o Ginga anterior, a versão anterior do Ginga. Esse é um projeto de P&D de evolução desse Ginga. E também desenvolvimento de novas ferramentas. O H.264 Setup é uma preocupação em ter a melhor qualidade de vídeo e definir os padrões de configuração dos codificadores de H.264, MPG4, AVC. O Terminal de Acesso, que é um projeto que foi feito através de várias entidades, ele também se preocupa com o Setup Box. Eu aqui vou falar Setup Box, ou Terminal de Acesso, ou Recepção de TV Digital, tudo é sinônimo. A Recepção com Diversidade e Antenas Inteligentes, que é um projeto que faz com que a recepção em lugares de difícil acesso à RF seja melhor recebida. O SOC, que é um System on Chip, é um integrado só, para que seja feito um Setup Box, ou um Setup Box embutido na televisão. E o STB Scan, que é um projeto para colher dados no próprio Setup Box, e definir qualidade de recepção, qualidade de serviço, que o prestador de serviço estaria fazendo. Bom, a gente vai começar com o Ginga Rap, o Ginga Frevo, vocês já perceberam que todos eles têm alguma coisa com ritmos brasileiros, então o Rap também tem um significado que seria autoria de aplicação, autoria de conteúdo interativo. E o Ginga Frevo, que é um Framework de evolução. Então, esse FR é de Frame, e eu vou de evolução. É um projeto de 3 milhões de reais, que envolve todos aqueles participantes que estão mencionados abaixo. Os principais coordenadores é o Luiz Fernando Soares, da PUC-Rio, e o Guido Lemos, da Federal da Paraíba. Então, são várias instituições trabalhando nesse projeto. O projeto são de 18 meses, é um projeto que começou em janeiro do ano passado, e tem os seguintes objetivos. O Rap é para que quem faz a difusão de conteúdo e de aplicações possa ter uma ferramenta para fazer a edição desse conteúdo de forma fácil e rápida. Nós temos sempre concentrado as coisas no Ginga, que é o Midway, que fica no terminal de acesso ou fica no set-up box, ou mesmo embutido numa TV mais moderna. esse Ginga ele precisa também ser colocado uma facilidade no difusor de programas e conteúdos e também para o pessoal que produz conteúdo. Quer dizer, o pessoal de propaganda e etc., tem que ter uma ferramenta fácil para fazer esse tipo de coisa. O Ginga Rap é uma criação de um conjunto de ferramentas de suporte à autoria e também a difusão desses dados junto com o áudio e o vídeo que a televisão envia para a casa de cada um. E isso em conformidade com o padrão brasileiro que já está registrado na BNT e também no ITU, que é o Midway Ginga. O Ginga Frevo é para desenvolvimento do Midway Ginga para outras plataformas ligadas à internet. Então, você tem o Ginga para funcionar no IPTV, no Internet TV ou Broadband TV ou então no P2P TV. Então, a ideia é fazer uma primeira versão do Ginga para funcionar nesse ambiente. E também o mecanismo para executar ou instanciar o Ginga em outras plataformas como Windows, Linux, e também no VMware. Os subprojetos do Ginga, eles, na verdade, são dois subprojetos, Ginga Rapp e Ginga Frevo, e cada um deles se divide em subprojetos. Então, tem o Ginga Suite, que é uma suite de ferramentas integrada para autoria e difusão de dados em conformidade, como o Ginga já falou. e o Ginga, o A-W-A-C, que é Watching e Comment. É um paradigma de assistir e comentar. Então, o telespectador que está na frente da televisão, ele pode, efetivamente, fazer comentários e, além disso, também pode, com ferramentas adicionais, fazer a autoria de conteúdos interativos, formando redes comunitárias ou redes sociais a partir do terminal da sua casa. Só para lembrar para vocês como é que é o Ginga, o Ginga é um midware que tem o comum, o Ginga NCL, que é um formatador, um apresentador de programas NCL. tem o Ginga IMP, que é o Ginga imperativo, não é declarativo, que faz a parte do Ginga J. E também o Ginga Common Core, que tudo que é facilidade que precisa no Ginga NCL ou no Ginga IMP, estão nesse Common Core. É como o nome indica, né? E depois a gente vai falar da parte das outras aplicações. Só lembrando a vocês, essa é a arquitetura de software que fica no Setup Box. Então, você tem na parte de cima as aplicações residentes, que são aplicações que ficam constantemente instaladas no próprio Setup Box. Por exemplo, para fazer atualização de firma, você vem com o pendrive, ou recebe atualização de software do Setup Box pela internet e aí, então, atualiza através do atualizador que seria uma aplicação residente. Você tem as aplicações em NCL ou Ginga que falam com as APIs do Midware. E o Midware e o Ginga mapeia as APIs do Ginga para as APIs do do Setup Box. Quer dizer, do Linux, a gente usa o Linux no sistema operacional e também os drivers que falam com os dispositivos de codificação, player, etc. Então, todo esse mapeamento é feito com o Midware, Ginga, porque ele serve para isolar as aplicações que foram desenvolvidas do sistema operacional e do hardware do Setup Box. Então, qualquer aplicação que eu fizer em NCL ou em Ginga J, é o Java DTV agora, né? O Java DTV, elas são portáveis para qualquer Setup Box porque eles, o Midware justamente faz esse isolamento. Então, o desenvolvedor vai ter a possibilidade de fazer um software só usando o Ginga e usar em várias plataformas de hardware e de sistema operacional. O Ginga o Ginga NCL e o Ginga J eles são obrigatórios pela norma, tanto para dispositivos fixos como para dispositivos móveis. Então, o celular também vai ter que ter o Ginga dois, o NCL e o Ginga J. Para dispositivos portátil só é obrigatório o Ginga NCL. Ok? O Ginga Switch aqui eu vou fazer uma descrição rápida porque a gente não tem muito tempo, mas o que está em laranja, o vermelho, que é aqueles dois quadrados de cima e os dois de baixo são os produtos do Ginga Switch. Então, você tem lá na parte de cima a câmera pegando áudio e vídeo saindo um sinal digital entrando naquele switch de áudio e vídeo. Esse switch de áudio e vídeo então pega os dados do Composer. Composer era uma ferramenta de autoria visual de um programa NCL. Então, você pega o áudio, pega o vídeo, junta tudo, faz sincronização no tempo ou no espaço desses conteúdos. Pode botar então depois os dados que são os displays gráficos ou então uma interação com o usuário e que isso vai ser feito pelo Composer, pelo Data Handler e também o carrossel de dados chamado DSMCC é um padrão em que você pega o sistema de arquivo e transforma num carrossel de dados. A ideia do carrossel de dados é para que quando você liga a televisão em poucos segundos o carrossel dá a volta e você sincroniza a sua recepção. as aplicações vão estar no Application Server que também é um produto do suite e na parte de baixo a gente tem o estúdio de autoria que é o pessoal mais de criação pessoal que precisa de uma ferramenta simples e não tem muito costume de usar por exemplo o NCL Eclipse que é o plugin para o Eclipse do NCL você pode desenvolver aplicações textualmente no Eclipse o pessoal que trabalha com Java deve conhecer o Eclipse parecido com o NetBeans e também pode trabalhar com Composer e você vê tanto visualmente como vê textualmente a interface Homem-Mac é igualzinho o Java que tem as duas possibilidades para desenhar a interface Homem-Mac uma vez que o suite integrou o áudio vídeo e dado então ele recebe para o encoder e o multiplexador que vai juntar todos o sinal o bitstream de áudio o bitstream de vídeo de dado vai juntar tudo e vai transformar num bitstream só que vai ser então enviado pela 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 transmissão de RF através do modulador modula uma determinada frequência que tem um sistema de frequência complicado e joga então para irradia pelo ar e essa irradiação então é recebida pela antena desce no setup box e aí então vai para televisão essa área cor-de-rosa aqui é a área de é o ambiente de teste da aplicação antes do difusor ou do protetor de conteúdo poder botar no ar uma aplicação ele tem que testar essa aplicação e sem envolver aquela parte toda lá de cima que é uma coisa muito complicada que aquilo lá é um equipamento específico de difusão então ele aqui embaixo na parte cor-de-rosa ele tem esse mini head-end que simula em software toda aquela parte de cima então ele pode testar tranquilamente a aplicação antes de colocar no ar essa aplicação e também está integrado com o estúdio de autoria o estúdio de criação e essa é a única ferramenta que tem essas coisas integradas essa esse tipo de coisa já que isso segue o padrão brasileiro as difusoras estavam doidas atrás disso e os produtores de conteúdo porque era a única maneira de gerar no padrão brasileiro de TV digital bom o Ginga watching e comment de assistir e comentar ele está sendo ele foi ampliado e essas aplicações do lado de cá do Ginga são as aplicações nativas e também os serviços nativos então você tem ali o collaboration está meio apagado mas é collaboration autoring tool então é uma ferramenta de autoria colaborativa que está sendo colocada justamente para fazer essas redes sociais e na parte de baixo ali você tem os serviços que foram embutidos no Ginga CC para fazer essa parte de watching comedy então você tem os serviços de colaboração você tem os os serviços de de personalização quer dizer você a pessoa que está assistindo um programa ao vivo ela diz qual é quem é o usuário você pode entrar pelo controle remoto e dizer eu sou o usuário Sérgio e você também já cadastrou suas preferências na televisão então isso aí dá para personalizar o conteúdo a propaganda que for feita para o meu perfil ok e também pode fazer os serviços de rede doméstica a rede doméstica está sendo usada a Universal Plug and Play que é o PNP para que a televisão se torne um dos dispositivos da rede para fazer display de vídeos de alta resolução ok então a sua a sua casa pode ter uma rede doméstica em que você tem lá um vídeo legal e você quer então jogar na jogar na televisão de alta definição o telão lá então você pode usar através da da rede doméstica ok bom o Ginga Frevo na verdade é uma MPB de múltiplas plataformas brasileiras música popular brasileira é é a distribuição e recepção de conteúdo do Ginga NCC em múltiplas redes início de uma apresentação de referência do Ginga NCL para o IPTV essa essa facilidade eu acho que algumas pessoas já conhecem está no portal de software público brasileiro onde fica hospedado o Ginga versão anterior mas existe o clube clube NCL esse clube NCL é um repositório de aplicações NCL que está na internet e você pode baixar esses programas estão lá esses conteúdos interativos usando um simulador de setup box também tem ok o Ginga CDM é uma como o nome diz é um é um é um componente developer network é uma rede de desenvolvimento de componente para fazer uma nova versão do Ginga mais atualizada e seguindo uma arquitetura que foi definida no Ginga Forol o Ginga Forol ou o Ginga Forró é uma arquitetura concebida com engenharia de domínio ou linha de produto de software atualmente quando está se desenvolvendo software embarcado as pessoas estão usando antes de usar a tradicional análise de desenvolvimento análise e projeto usa engenharia de domínio ou engenharia por linha de produto para definir uma família de produtos daquele sistema ok e aí foi usado essa 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 arquitetura para implementar os componentes do Ginga CDM o Ginga AI é uma é para aplicações não convencionais no seguinte sentido eu posso ter aquelas aplicações de residentes que eu mencionei você pode pegar toda a interação de usuário com o controle remoto ou com um celular hoje você pode interagir com a televisão através do celular você toda a interação que você teve você pode pegar criar um arquivo uma determinada formatação e mandar para a difusora ou mandar para o gerador de conteúdo para que ele faça uma análise das suas interações e possa fazer então um programa melhor um programa mais customizado para aquele cliente então o Ginga AI ele na verdade tem uma série de aplicações desse tipo não dá para falar em todas elas agora aqui mas a principal é essa a customização da publicidade a interação a interação do coisa ele já esse projeto tem mais de 80 produtos já foram entregues várias coisas como eu mencionei o H264 setup como eu falei é uma é um projeto de um milhão de reais 18 meses de duração e ele foi feito com aqueles participantes a UNB a COP e a UFRJ o IME e a UERJ e a Federal do Fluminense ele tem o objetivo de gerar linhas-mestre para a configuração dos codificadores H264 vocês são novos não pegaram a transição da TV preto e branco para a TV colorida mas eu peguei então eu fiz antigamente a transmissão em TV colorida era muito ruim só que iniciou porque a configuração não era bem feita nos decodificadores nos codificadores e está acontecendo a mesma coisa aqui quando a gente está passando agora para a TV digital de alta resolução o vídeo de alta resolução e para diferentes cenários para jornalismo programas esportivos etc filme e que o Brasil por ter adotado um padrão de alta definição melhor do mundo não tem ninguém no mundo que possa ajudar a gente a fazer essa configuração então nós mesmo temos que resolver isso então está sendo feito esse projeto para que a gente por ter adotado um padrão novo a gente não tenha um problema de receber em casa uma imagem ruim ok então é feito através de uma é feito através da existe um decodificador e um codificador de H264 simulado por software então esse decodificador de software é um padrão de referência de quem desenvolveu o padrão H264 MPEG 4 ABC e eles colocam à disposição então usando esse simulador junto com os decodificadores comerciais que estão disponíveis aí no mercado a gente compara as coisas e faz relatórios para ver qual é a melhor configuração para cada cenário e de forma que tenha uma banda use pouca banda de transmissão e também e também não tenha retardo de sinal um retardo grande provocado pelo algoritmo complicado de codificação de sinal sobre a qualidade de sinal do lado da geração o Ginga vai promover alguma interferência nos estúdios câmeras e tudo mais ou vai ser só uma adaptação dos equipamentos de câmeras para câmeras que captem produzam vídeo em alta resolução profissionais nos estúdios que tratem melhor os cenários os ambientes para a gente não ter uma experiência de televisão com visual pobre a intenção é que todo esse conhecimento que vocês estão vendo desses projetos eles têm em termos de conhecimento vai ser tudo disseminado publicado em sites que a gente ainda vai mencionar a parte de software é software livre então é open source ou então você tem uma licença comercial que você pode pagar o suporte técnico são as duas tanto o GPL quanto o LGPL ou então a comercial com suporte técnico e a gente pretende treinar as consultorias para que elas ajudem as difusoras a criar esses padrões e essas boas práticas para transmitir o sinal digital de alta qualidade o terminal de acesso é um terceiro projeto ele é de 3 milhões de reais 12 meses de execução são instituições participantes são essas que estão mencionadas aí e o objetivo é desenvolver uma arquitetura como está lá naquele desenho a gente fez um roadmap uma rota de caminho para fazer uma família de set-up box essa família de set-up box tem que seguir uma determinada arquitetura essa arquitetura também foi feita usando engenharia de domínio e também usando a linha de produto de software foi criada a arquitetura essa arquitetura define quais são os blocos da arquitetura e define como eles interagem como esses blocos interagem e define um padrão dessa interação e essa arquitetura então foi implementada em dois chipsets nós temos hoje a placa a placa do set-up box desenvolvido com um chipset da da ST e também da 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 NXP que também vai estar vai estar colocado no site como um open hardware nós estamos tentando criar a ideia do open hardware então lá vai ter tudo o que você precisar os layouts esquemáticos os gevers tudo o que você precisar para fabricar um hardware nós não fizemos em outros usando outros chipsets não implementamos arquitetura usando outros chipsets comerciais porque eles não tiveram interesse mas a ideia é que essa estrutura seja implementada com qualquer um dos chipsets comerciais e também vai ter essa implementação em software para pc então o software para pc também a partir de um sintonizador de tv digital que já tem no mercado onde segue ou full segue pode então pegar o sinal captar o sinal e usar o pc seu para fazer o display da imagem acho que já muita gente já tem isso tem outro software mas é a proprietária esse vai ser open source e o projeto lógico para um sismon chip nacional que integre as funções de terminais de acesso definidos pela arquitetura essa é a arquitetura dos subsistemas da arquitetura de um set up box então tem só para dar uma ideia para vocês o que é tem o front end que faz a sintonização e a demodulação do sinal o subsistema mpeg que faz a decodificação do sinal e separa o sinal em áudio vídeo e dados e aí o sistema de controle o subsistema de controle que tem lá a memória o programa que roda todos os dispositivos periféricos e tem a parte de áudio vídeo a saída de áudio vídeo que tem que ser transformada de novo em analógico para jogar para televisão a situação atual já foram entregues os primeiros os produtos do primeiro e segundo trimestre e os principais produtos são esses que eu já mencionei anteriormente muito obrigado Bom dia pessoal meu nome é Cristian Miziara e eu vou falar em continuação a apresentação do Sérgio eu vou falar sobre os demais projetos que estão sendo financiados pelo CETIC o próximo projeto é o CIRDAI Sistema de Recepção com Diversidade e Antenas Inteligentes esse projeto ele é coordenado pelo Inatel Instituto Nacional de Telecomunicações e conta com a participação dessas outras instituições a PUC do Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Catarina Unicamp Federal Tecnológica do Paraná o Mackenzie e o CTI o projeto ele teve início em junho de 2009 e a previsão para término é novembro desse ano um dos maiores problemas de todo sistema de recepção é o sinal refletido isso é muito comum em regiões urbanas onde a antena ela recebe o sinal direto do transmissor mas recebe também vários sinais refletidos de superfícies metálicas de prédios e até mesmo pelo chão e normalmente o sistema de recepção ele entende esses sinais refletidos como interferência porque eles chegam atrasados no receptor ou seja eles chegam depois do sinal direto e o objetivo então desse projeto ele é usar esses sinais refletidos e somar pelo menos quatro desses sinais construtivamente no estado de recepção do terminal de acesso de TV digital transformando num único sinal mais forte e reconstruído juntamente com esse projeto juntamente com esse sistema de recepção vai ser desenvolvido um arranjo de antenas otimizado para a recepção desses sinais a principal contribuição que a gente vê para esse projeto é a possibilidade de melhoria na cobertura do sinal de TV digital em localidades com a recepção bastante precária com baixo nível de sinal ou então com sinais refletidos muito fortes e também a possibilidade de melhoria na recepção em cidades onde as estações estão instaladas em locais distintos em que você normalmente precisa movimentar a sua antena receptora para receber o sinal toda vez que você muda de canal bom a base desse sistema de recepção é um chipset disponível no mercado que seja capaz de implementar esse algoritmo MRC que é justamente o algoritmo que faz essa soma construtiva dos sinais recebidos no caso do arranjo de antenas a ideia é desenvolver um arranjo com até quatro antenas que esteja totalmente descorrelacionadas ou seja o sinal que chega numa antena não chega nas demais isso melhora muito essa possibilidade de soma dos sinais no receptor e foi colocado como meta também desenvolver um arranjo ideal para a recepção doméstica indoor ou seja com dimensões reduzidas e um design interessante para você poder colocar em sua casa os principais produtos desse projeto primeiro a especificação desse chipset capaz de implementar o algoritmo MRC a preparação de um ambiente de desenvolvimento essas duas etapas já foram concluídas a preparação de um ambiente de software e drives para o desenvolvimento desse sistema o desenvolvimento do layout de todos os circuitos que vão fazer parte do sistema de recepção essas etapas já estão sendo concluídas e logo em seguida vai ser feita a integração desse sistema de recepção com o terminal de acesso de TV digital e por fim teste de desempenho no caso do arranjo de antenas já foi desenvolvido o modelo eletromagnético desse arranjo inclusive com o tipo de antena que vai ser utilizada atualmente está sendo feita a construção física desse arranjo de antenas em seguida vão ser feitos testes desse arranjo de antenas numa câmera anecoica e a integração com o sistema de recepção e por fim testes desse sistema integrado o próximo projeto é o SOC SBTVD a coordenação desse projeto está com a UNB e ainda conta com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Norte e da Unicinos esse projeto teve início em julho de 2009 e a previsão é para término em dezembro de 2010 o objetivo desse projeto é desenvolver os principais módulos no terminal de acesso e integrar esses módulos numa única pastilha de silício esses principais módulos que vão ser desenvolvidos e integrados são esses o módulo de processamento e memória de multiplexação decodificação de áudio e decodificação de vídeo as principais contribuições previstas para o projeto é a possibilidade de redução de custos e de dimensões no processo de fabricação do terminal de acesso TV digital domínio da tecnologia desenvolvimento de sistemas em silício e capacitar pessoal para o desenvolvimento da tecnologia nacional para o sistema brasileiro TV digital essa é só uma arquitetura de referência bem simplificada do terminal de acesso e a ideia então é desenvolver e integrar esses núcleos de multiplexação decodificação de áudio de vídeo e o núcleo de processamento os produtos finais desse projeto vão ser disponibilizados softs IP core descritos em linguagem de hardware VHDL para todos esses núcleos de multiplexação decodificação de vídeo decodificação de áudio no caso do núcleo de processamento vai ser desenvolvido um softs IP core próprio ou disponibilizado um de mercado que já esteja no mercado isso vai ser definido ainda de acordo com o desenvolvimento do projeto essas etapas estão em execução elas estão sendo executadas em paralelo por todas as instituições participantes e por fim vai ser disponibilizado um protótipo desse chip de todos esses módulos desenvolvidos e integrados através de uma arquitetura de comunicação Bom, o último projeto é o STB SCAM esse projeto ele está sendo coordenado pela Unicamp e conta com a participação ainda da Federal do Pará a Unissal o CESET115 esse projeto ele teve início no final do ano passado em dezembro de 2009 e a previsão de término é para junho de 2011 o principal objetivo desse projeto é desenvolver uma ferramenta capaz de coletar medidas em diversos estágios do terminal de acesso TV digital utilizando as APIs e transmitir essas medidas para a central de pós-processamento Bom, essa figura ela é só para indicar os pontos dentro do Setop Box onde serão tomadas essas medidas são esses pontos em vermelho vão ser tomadas medidas em diversos estágios no interior do Setop Box Bom, só para resumir o que eu falei o sinal ele vai ser captado pelo ar e ao passar pelo Setop Box vão ser tomadas diversas medidas em diversos estágios essas medidas vão ser transmitidas para uma central de pós-processamento e armazenadas num banco de dados essas medidas armazenadas num banco de dados vai permitir desenvolver uma série de funcionalidades você vai poder visualizar todos os terminais de acesso que estão sendo coletados essas medidas vai ter feito uma visualização geográfica dessas terminais de acesso pode ir passando é se é possível fazer uma calibração da predição de rede você vai ter informações de intensidade de sinal nível do sinal tipo de modulação do sinal que é muito válido também para você validar softwares de predição de cobertura outra funcionalidade é o auxílio em projetos de rede de frequência única onde você tem vários transmissores trabalhando em sincronismo você vai poder calcular o tempo de o tempo de propagação de cada sinal para sincronizar esses transmissores no caso da se a emissora de TV quiser modificar seus parâmetros de transmissão ela vai ter uma resposta em tempo real dessas modificações você vai poder também através do tempo sintonizado em cada frequência você vai poder fazer um levantamento da estatística de audiência por fim você vai poder fazer um diagnóstico de instalação para auxiliar o telespectador a instalar seus equipamentos de TV digital de uma maneira bem adequada bom esse projeto ele teve início pouco mais de um mês então está bastante recente está no processo de montagem de laboratórios de treinamento de equipe então não foi apresentado nenhum produto concreto ainda mas os produtos esperados são esses primeiramente a modificação das APIs do terminal de acesso com a adição de parâmetros de coleta não existentes e o acesso a parâmetros de diversos receptores de fabricantes distintos vai ser desenvolvido também um algoritmo para a transmissão desses dados coletados e um aplicativo de pós-processamento desses dados esse aplicativo vai conter um banco de dados de informação dos terminais de acesso esse levantamento de estatística de audiência a formatação desses dados coletados para compatibilizar com softwares de coedição de cobertura e vai ter também um mapa com indicação dos receptores e os dados coletados por fim vai ser desenvolvido também um aplicativo diagnóstico para instalação para auxiliar a instalação dos equipamentos de TV digital pelo telespectador bom então é isso gente muito obrigado e a gente fica aqui à disposição para dúvidas sugestões críticas agora então futuramente pelos nossos e-mails e também só um recado que eu gostaria de dar é que no estande do Ministério da Ciência e Tecnologia tem os prospectos dos principais projetos que estão sendo conduzidos pela RNP inclusive esses projetos do CETIC então convido vocês a fazer uma visita lá no estande para conhecer um pouco mais da RNP e do CETIC muito obrigado eu só queria lembrar a vocês que está sendo feita uma chamada de projetos para a parte de conteúdo interativo vocês podem verificar isso no site da RNP é www.rnp.com.br aliás não tem .com é só .br www.rnp.br vai na parte de P&D e lá você vai achar uma chamada que está sendo feita através da Sociedade Brasileira de Computação para projetos para ferramentas para construir conteúdo interativo e qualquer coisa para distribuir e outras ferramentas para distribuir esse conteúdo então estão sendo chamadas as instituições de ciência e tecnologia para isso muito obrigado .com.br . . . . . O relógio está atrasado.